Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas de cama, mesa e banho do nosso parceiro Shoptime. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jogo de lençol percal 400 fios ponto palito Com 10% de desconto, R$ 116,99 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas para banho 10 peças Com 10% de desconto, R$ 107,01 em uma vez no cartão. Toalha de mesa para sala de jantar quadrada em Jacar. Baixou R$ 38,90 em até 13x100 juros no cartão. Jogo de cama com em sol de cima casal 4 peças 200 fios. Com 12% de desconto, R$ 116,16 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Badmeyer Dores ganho 5 peças. Com 16% de desconto, R$ 149,91 em até 12x100 juros no cartão. Jogo de lençol percal 400 fios ponto palito para cama clean. Com 10% de desconto, R$ 206,99 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Badmeyer Astra banho 4 peças. Com 15% de desconto, R$ 159,89 em até 12x100 juros no cartão. Toalha de mesa para sala de jantar em tecido jacar vermelho. Com 23% de desconto, R$ 41,90 em até 4x100 juros no cartão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jogo de cama lençol Queen 180 fios. Com 10% de desconto, R$ 242,82 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas 4 peças banho e rosto. Baixou R$ 77,67 em até 7x100 juros no cartão. Toalha de mesa quadrada com 20% de desconto, R$ 27,91 em até 3x100 juros no cartão. Jogo de cama King Size 4 peças com fronha e lençol. Tecido 180 fios. Com 10% de desconto, R$ 188,10 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Budmeyer e unibanho 5 peças. Com 10% de desconto, R$ 188,91 em uma vez no cartão. Jogo de cama Santista King 4 peças. Com 10% de desconto, R$ 163,71 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas 5 peças banhão mais rosto em algodão. Com 12% de desconto, R$ 96,71 em uma vez no cartão. Toalha de mesa Panamá Strip Retangular. Com 28% de desconto, R$ 149,90 em até 12x100 juros no cartão. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Atenção! Os preços apresentados no vídeo podem sofrer alteração a qualquer momento. E são de total responsabilidade do Shopping Time. Obrigada por assistir!